E aí Matheus e a mina daquele cara lá Tô entendendo é nada cometa Ele nem cola no bonde, dá ideia dela lá boa Chuva, se ele vacilar nós leva É os canos, você tá ligado? Assim não rola covardia, nós considera esse irmão Mas tá tomando o dia, solta novinha dos alemão E o comédia é daquele tipo, que gruda na mulher Em qualquer canto que ela vai, ele nunca sai do pé E o bebezinho fica nervoso, quando nos vê passar Fica embaçando na fichinha, dizendo que quer lavrar Mas o meu bonde não perdoe, olha o que aconteceu Foi no banheiro se encerrar E a mulher pra nós perdeu Ele mandou um zap pra ela e eu mandei a minha voz E bravinha boy, e bravinha boy E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós E bravinha boy, e bravinha boy Ele mandou um zap pra ela e eu mandei a minha voz E bravinha boy, e bravinha boy E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós E aê, educado baixo, cê tá de brincadeira, hein, tio? Essa é mais uma da tudo, nosso produtor Nós é o bonde, caralho Assim não rola covardia, nós consideramos irmão Mas tá tomando o dia, falta nove metros, ela é bom E o comédia é daquele tipo, que gruda na mulher Em qualquer canto que ela vai, ele nunca sai do pé E o bebezinho fica nervoso, quando nos vê passar Fica embaçando na fichinha, dizendo que quer lavrar Mas o meu bonde não perdoe, olha o que aconteceu Foi no banheiro se internar E a mulher pra nós perdeu Ele mandou um zap pra ela e eu mandei a minha voz E bravinha boy, e bravinha boy E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós E bravinha boy, e bravinha boy Ele mandou um zap pra ela e eu mandei a minha voz E bravinha boy, e bravinha boy E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós E quando ele ligou pra ela e eu mandei a minha voz